Quero cumprimentar toda a diretoria da Futel, que tornou o Parque Sabial um dos parques mais maravilhosos do nosso país, não é da região não, do nosso país, frequentado por vários brigadões da nossa cidade, com competência, com trabalho, com dignidade, dedicação, com poucos recursos, enfim, tudo aquilo que vocês movimentaram nesse período aqui, frente à diretoria da Futel, no Parque Sabial. Eu quero agradecer o nosso superintendente de negócio da Caixa, o doutor Gil Márcio, a equipe, por mais esta colaboração com o povo de Uberlândia. No meu segundo mandato, 2009-2012, nós fizemos a primeira reformulação da estação de tratamento de esgoto da nossa cidade, na nossa ETE. Agora, com esta possibilidade, onde a Câmara nos autorizou a fazer, nós vamos recuperar os 12 reatores que precisam de reforma e construir mais dois reatores de fazer um canal de flutuação e atender a toda Uberlândia e a toda a região através das interligações de captação de esgoto, de água, enfim, vamos melhorar a vida do nosso povo e dar segurança para a nossa população de abastecimento e coleta de esgoto. E vamos cumprir a legislação ambiental. Vamos sempre estar à frente, defendendo o meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto